Fala folgados, aqui é o Folcão, mais um Vamos Jogar World of Warcraft. No episódio passado nós terminamos as missões lá do Tyrion Fordring e hoje nós vamos continuar a nossa aventura ajudando de novo esse povo aqui do acampamento, né? E também levando o Zen com a gente novamente, que é aquele druida muito louco, bipolar, com 50 personalidades que se ataca meio sadomasoquista e usa vestidos, olha só. Né, Zen? Puxa vida, eu achei que eu tava livre de você, meu caro, mas... Ah, como eu estava errado, né? Mas tudo bem. Então vamos lá, a gente tem que seguir um pouco mais pra frente aqui. São três missões ações desesperadas, Zenkiki e os sectários floresta adentro. Uh, nós temos que entregar essa missão aqui, então simbora. Estamos chegando aqui no lugar e eu queria achar horda, mas não tem ninguém folgados. Mas que cacilda, apesar que é meio dia agora e o povo deve estar tudo almoçando nesse horário, né? Mas tudo bem. Bom, a gente tem uma missão por aqui. A gente tem que matar... Ah, aquela pessoa lá? Instrutora Malícia. Zen. Ô, Zen, eu tô invisível, tá? Não vai chamar... Folgados, tem um horda aqui. Tem um horda aqui, folgados. Ah, não, vou ter que matar. Olá, meu caro, tudo bem com você? Você vai morrer. Eu estou matando o horda, agora vai morrer. Meu caro... Opa, bloqueei sua cura. Larari, morreu. Abate, honroso, é o meu primeiro folgados, olha só. Ah, mas que beleza. Matamos um horda, só porque eu falei, hein? Cacilda. Então tá, vamos lá. Vamos matar agora a instrutora Malícia. Vamos lá, a instrutora. Logo, logo aquele Warlock vai voltar. É bruxo, né, que eles chamam, mas tudo bem. Ó, mas... Você está atordoada e vai morrer. Vai morrer agora. Morre, maldita. Morreu, beleza. Ordens da seita. Ah, lá, lá. Ah, não, ele não é um Warlock, é uma sacerdotisa. Eu achei que fosse Warlock, folgados. Ah, eu falo os nomes em inglês, folgados, porque eu joguei muito WoW em inglês, tá? Então eu ainda não acostumei muito com os nomes em português. Mas era uma sacerdotisa. Sacerdotisa, na verdade, é uma priest. Uma pessoa que pode atacar tanto quanto curar. Olha só, ações desesperadas, tá. Fizemos uma missão, aceitar. Mate dois discípulos. Aonde? É aqui mesmo? Não? Tem mais alguma coisa pra fazer aqui, folgados. Ô, Zen, você tá... Você tá... Você tá mostrando a minha localização, cara. Como que eu vou ficar invisível desse jeito? Caramba, eu não posso nem surpreender um War daí, mas tudo bem. Tá, a gente tem que soltar, então, esse povo aqui do cativeiro. Olha só. Soltei um urso. Beleza, eu libertei. Uh, o filho da mãe veio me atacar. Vai morrer, morreu. Beleza, já. Tem mais um urso aqui. Essa é a missão do Zen Kiki, tá. A gente tem que soltar os ursos que aqui estão prisos. Peste negra. Caramba! Como você é maldosa soltando peste negra no urso. Maldita. Toma, você também vai morrer. Morreu, beleza. Ah, vamos prosseguir. Ah, eu tenho que soltar. Será que esses ursos me atacam, folgados? Será que tem chance de eles me atacarem? Acho que não, né? Tem mais um ali. Matamos o primeiro Horda. Que beleza, hein? Caramba! Queria muito matar um Horda já. Faz um bom tempo. Ah, não. Não quero pegar isso daí. Deixa quieto. Vamos liberar o urso. O Zen Kiki, você podia liberar o urso pra mim, né, cara? Caramba! Tem mais uma jaula ali. É o último urso. Tá. Não, não é o último urso, não. Peraí. Eu soltei três, não soltei? Por que que só contou dois? Eu não sei, folgados. Mas tudo bem. Vamos matar esse pugilista aqui. Toma! Você gosta de brincar de box? Pugilista é box, né, folgados? Pessoa que faz box. Que bate com as mãos. Apesar que se fosse assim, eu também seria. Pugilista? Bate com as mãos. É, deixa... Deixa... É, deixa pra lá. É, vamos liberar mais um... Tem alguém ali, folgados. Tem alguém. Tem alguém. Tem alguém. Eu vi alguém passando pela estrada. Vamos esperar e quem sabe matar. Eu vi por aqui. Eu vi por aqui. Cadê? Cadê? Vamos nos esconder aqui no matinho. Ô, Zen. Tem como você se esconder também, cara? Ou não? Tá. A pessoa não tá mais aqui, não. Foi embora. Então tá, vamos liberar mais um urso. Tô começando a achar mais horda. Eu acho que o lugar que a gente mais vai achar a horda, folgados, é no Burning Crusade. É quando a gente chegar no nível 70. Não, no nível 60. No nível 60, folgados. Que a gente vai pra outra expansão do WoW. A primeira, né? Eu acho que lá a gente vai encontrar bastante horda e vai ser bem gostoso matá-los. Bom, liberamos então o último urso. Agora nós precisamos entregar uma missão ali ou a gente volta no número 1. Alunos de Krastinov. Dois discípulos Krastinoviano. Bruto Estripador. E também Corpúsculo. Tá, então vamos fazer esse primeiro, né? Quem sabe não dá pra entregar junto aí com aquela outra. Vamos correr! Chegamos aqui no local. Tem essas gosmas que parecem mais uma gelatina. Corpúsculo profano. Tá bom, vamos matar eles então, né? Morreu já. Que beleza. 1 de 4. Vem cá, meu caro. Vem cá. Quero te dar doces. Não, eu não sei se você come doce. Coisa mais bizarra, né, folgados? Olha que coisinha porca. Eu não sei como não suja a minha espada. De verdade, minha espada deve estar... Aliás, ela deve estar gosmenta. Cheia de líquidos, mucos e... Enfim, coisas porcas. Olha, tem esqueletos aqui no chão e tem uma caverna. Ah, nós temos que entrar na caverna. Que beleza. Eu adoro entrar em brutas folgadas. Em orifícios escuros. Pouço pervertido. Opa, tem um estripador. Caracas, olha o tamanho daquele cara. Bruto de carne retalhada, tá bom. Vou matar você. E o cara ali também. Não tem problema, não. Tamanho não é documento. Olha só, o meu tamanho. Eu sou bem pequenininho, mas eu tenho um gigantesco... Um... Uma... Um... Enor... Ah, deixa... Deixa pra lá, né. É... Bom, enfim. Como eu ia falando, tamanho não é documento. Vocês viram ali que ele caiu bem fácil, né? Ah, mais um aqui. Beleza. Morre já, meu amigo. Larari, larari, larari. Opa. Ah não, achei que fosse horda, mas não é não. Caramba, é um culto que fica aqui dentro dessa caverna maligna cheia de cogumelos. Olha, cogumelo do dia, apesar que não dá pra pegar, né? Ah, vocês são drynays. Ou drynays. Eu não sei como pronuncia. Ah, você também vai morrer. Opa. Tá atordoado, meu cara. Puxa vida, espadada no tobe, então. Caramba. Ah, tem... Um ali, tá, mas eu já matei. Eu preciso matar, mas... Quem? Hum. Tá, os discípulos eu já matei, então. Mais um bruto de carne retalhada, que é aquele gigantão, né? Tá, ah... Zenkiki. Eu não sei como que eles não estão te atacando, cara, mas tudo bem. Eu não vou ir contra as regras do jogo, né? Porque o jogo que decide se os NPCs, as mobs, irão te atacar ou não. E tem também um bruto de carne gigantesco ali na frente. É o último que a gente precisa matar, cara. Olha só. Caramba. Ele não tem antebraço, Folgadas. O antebraço dele é um osso. É o osso do... Na verdade, ele não tem pele. Enfim. Ah... Tá. A gente pode voltar pro acampamento agora e entregar as duas missões. E quem sabe nos livrarmos aí do Zenkiki, que tá enchendo meu saco. Com ele no grupo, infelizmente, não tem como eu surpreender as hordas, né? Que ficam perambulando por aí, pedindo para... Matá-las. Ah... Pode ver que eu falei matá-las. E eu falei hordas. Como se fosse feminino, né? Porque hordas são um bando de fêmeas mesmo. Ah... Se você joga de horda, meu amigo, você é uma fêmea. Pelo menos aos meus olhos. Né? Lararie. Far over the misty mountain cold To dungeons deep in caverno... Opa! Adrina, tá aqui o Zenkiki. Por favor, não me faça levar ele de novo pra qualquer lugar que seja. Eu vou escolher as pernas, porque vende mais caro. Ah, nos livramos do Zenkiki. Tomara que sim, espero. Tá, eu vou escolher a espada que vende mais caro. Opa, apesar que o cinto, eu acho que é melhor que o meu. Não, não é. Não é, beleza. Então é a espada mesmo. Ah, felizmente nos livramos do Zenkiki. Cadê ele, falando nisso? Cadê o Zenkiki? Eu sei que ele fica perambulando por aqui, folgadas. Eu... Hum... Aí eu não quero saber. Bom, é... Falou, Zenkiki. Até mais. Tomara que eu nunca mais te veja, meu cara. Agora a gente precisa ir pra aquela ponte, né? Ir até aquela ponte e entregar aí a missão floresta adentro. Estamos chegando aqui até a ponte. Rio Thundrell. 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 Repitam aí comigo, folgados. Thundrell. 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 Nome bizarro, né? Fiona. Olha lá a Fiona do Shrek. Como que... Hum... Você é a Fiona do Shrek, minha cara? Apesar de ser uma loba. O Shrek é um ogro. Então não é, né? Tá, floresta adentro. Concluir missão, beleza. Opa, deixa eu ver o que você vende. Eu posso me livrar de algumas coisas? Ah, olha só que belezinha. Vamos vender todas essas porcarias. Pois eu não preciso de nada. Tá, ela vai me dar duas missões, então. Ah, Gidwin... Gidwin Fitauria. Olha, encontre o Gidwin Fitauria nas Terras Pestilentas Orientais. Tá bom. Tarenar Golpe Sol. Golpe Sol. Encontre Tarenar Golpe Sol no Degrau da Morte. Uh, não. Não quero encontrar ele no Degrau da Morte, não. Caramba. Que fica nas Terras Pestilentas Orientais. Tá bom. Deve ser o nome de lugar, né? Eu não preciso morrer para encontrar o cara. Olha, nós temos também o Mestre de Voo. Frax Largabald. Largabald. Largabald, olha. Então, entramos em uma nova área, folgados. Terras Pestilentas Orientais. Nós estávamos na... Ocidentais. Beleza. Aqui, o nível é... 40, 45. Beleza. É do meu nível essa área. Nós podemos fazer essa área ou fazer uma masmorra, quem sabe? Hum... O que ser bom... Opa, folgados. Tem alguém matando aqui, ó. Eu acho que convém a gente fazer mais essa área porque... Eu gostaria muito de matar a horda, né? Olha, tem mais... Ah, não. Achei que estava morto. Bom, alguém matou aqueles... Aqueles cachorros por aqui. Hum... Cadê você, horda? Eu estou sentindo o seu cheiro de CC. Ah, não é horda. É horda, sim. É horda... Ah, e está atacando uma aliança. Está atacando uma aliança, folgados. Olha só. Não... Bom, não sei. Só sei que eu vou matar esse horda aqui, ó. Toma! Vai morrer! Morreu. Matei um horda. Não sei se estava ajudando esse cara aqui. Mas, enfim. Será que ele falou alguma coisa para mim? Ah, ele me chamou de... Imbecil por ter matado o cara. Ah, eu estou achando... Que era um... Ah... Que era um dual boxer, folgados. Dual boxer é a pessoa que joga o OU com duas contas ao mesmo tempo. Será que era? Bom, não sei. Ai... Poxa vida, o cara me xingou. À toa. É um horda, poxa vida. Eu gosto de matar a horda. Aliança é para matar a horda, assim como a horda também é para matar a aliança, né? Tá, vamos ver se ele vai nascer por aqui de novo. Para a gente matar ele novamente, né? Duas vezes seguidas. Eu tenho que ficar de olho porque ele também fica invisível, folgados. Cão pestilento. Ah lá, ele voltou. Ele voltou, folgados. Vamos de novo. Vamos de novo, ó. Ele está tentando se curar. Uh, de novo. Vai morrer, meu caro. Você vai morrer. Tá atordoado. E vai morrer de novo. Puxa vida. Coitado, eu vou até chorar. Que delícia. Matou um pouco a minha sede de sangue, folgados. Eu acho que dá para a gente fazer uma masmorra, quem sabe? Não. Vamos continuar por aqui porque está gostoso, né? Está uma delícia matar os hordas. Tá, a gente tem que fazer o quê? Opa, ele já nasceu de novo. Encontra Itarinar Gopsol. Tá, vamos encontrar esse cara primeiro. Eu vi o druida por aqui. Não, não era o druida não. Era outra pessoa. Aqui está cheio de hordas. Que delícia. Não. Não, não está por aqui não. Tá, vamos encontrar esse cara que fica logo ali para o sul. Estamos chegando perto aqui do degrau da morte, folgados. E tem alguns esqueletos. Tem bicho morto aqui. Tem alguém por aqui, folgados. Não é possível. Ah, você é um elfo. Tá bom. Elfo de sangue. Mate cinco aberrações. Tá bom. Cinco aberrações no degrau. Então tá, vamos lá. Uou, uou, uou. Ele está... Ah, você está me seguindo? Tá bom, beleza. Vamos matar a galera aqui então. Olha só. Toma. Lararim, 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 lararim. Vamos matar todos. Se cura, fol, beleza. Morreu já. Facinho, hein. Facinho demais. Tem mais um ali, ó. Vamos lá. Caramba, tem um monte. Tem um monte, beleza. Toma. Beleza, morreu. Você também já vai morrer. Caracoles, eu dou muito dano. Eu dou muito dano. Mas que delícia. Lararim, realmente, folgados rogue, tem um burst. Burst, na verdade, é a quantidade de dano que você consegue dar em o menor tempo possível, tá? Então a gente chama de burst. Rogue, que são os ladinos. Tem muito burst, folgados. Mas muito dano mesmo. Mas eu ainda prefiro guerreiro, tá? Mas essas são as minhas classes favoritas, tá? É ladino, que eu chamo de rogue porque eu joguei muito o inglês, como eu falei pra vocês. E guerreiro e paladino. São as três classes. São as únicas três classes que eu consigo jogar. O resto, eu não gosto. Já tentei jogar de caçador, mas, hum, já tentei jogar de monge, de, enfim, de várias outras classes. Menos mago, obviamente. Até de bruxo eu já tentei jogar, mas, como eu falei pra vocês, eu não gosto desse negócio de atacar de longe. Eu acho meio afeminado e não tem muita graça, tá? Terminamos a missão, então. Concure a missão. Obtenha dez amostras de sangue de cão pestilento. Ah, era aquela missão que o druido que a gente matou tava fazendo. A gente tem que matar, então, aqueles cães pestilentos. Olha só que beleza. Então tá. Tem um monte ali na frente, se eu não me engano. Ah, achei só um por enquanto. E ainda não tá dentro da área de missão. Que é aquele negócio azul aqui, ó, no minimapa. Então tá, né? Vai morrer do mesmo jeito, meu cara. Já era. Ah, sangue... Não? Como que eu coleto o seu sangue e ele me deu alguma coisa pra... Como que não caiu sangue, cara? Como? Fala pra mim. Ah, não. Ah, não. Miúdo? Será que tem alguma coisa a ver? Não, olha ali, ó. Tem mais um. Ah, como que você não derrubou sangue? Fala pra mim, cara. Você tá vivendo como se você não tem sangue? Poxa vida, pelo menos uma gota. Cacilda. Será que eu esfaqueei ele demais? Ele perdeu muito sangue e é por isso que não caiu sangue? Enfim, o ou é assim. Folgados. Ah, você tem que pegar, tipo, um olho do bicho. Você mata ele e o olho não cai, sendo que ele tem dois, tá? Isso acontece, né? É MMORPG aí. Ah, isso é praxe. Mas enfim. Tá. Ah, não tô vendo mais nenhum. Ah... Tá, vamos achar outros cães em outras áreas. Bom, achei um cão morto, Folgados. É por isso que a gente mata a Horda. E se eu conseguisse, eu mataria também a Aliança, Folgados. Porque, na verdade, são concorrentes diretos comigo, né? Olha só. Eu podia tá matando o cachorro, mas não. Alguém também tá matando. Então, demora mais pra eu fazer a missão. E isso enche o meu saco. Folg, como você é ganancioso, cara? Não, eu simplesmente não tenho tempo a perder, Folgados. É simples assim, tá? Então, é por isso que se eu vejo Horda, eu mato mesmo e acabou. Tchau. Mais um sanguinho, beleza. Uh, vamos ficar invisível. Tem dois ali na frente, Folgados. E também um morcego. Um gárgula. Achei que fosse morcego, mas é um gárgula. Toma. Você vai morrer... Agora. Sangue? Não. Cacilda. E essa chuva aqui não para, caramba. Tá incomodando a minha visão já. Vamos lá. Morre. Sangue, beleza. Faltam sete. Caramba. Bom, tem bastante cachorro aqui, pelo menos, né? Eu não vou nem ficar invisível pra esse. Toma. Já morreu. Não deu nem tempo. Beleza. Opa, ele derrubou mais alguma coisa interessante, não. Só carne de lobo. Carne de lobo? Foi isso que eu li mesmo? Ou carne de cão? Carne vermelha de lobo. Isso aqui não é um lobo, cara. Isso aqui é um cão. Apesar que... O lobo é canino. Mas, enfim. Tá falando que é um cão. Ah, deixa pra lá. Tem mais um aqui. E tem mais um ali em cima da montanha. Esse lugar é bem desolado mesmo, tá, folgados? Pra quem nunca veio pra cá. É um lugar bem destruído aí pela corrupção. De não sei o que. Porque eu não entendo da história do WoW muito bem. Meu negócio é PvP. Que é o que importa pra mim, tá. Eu não leio as histórias. Eu só leio números que estão saindo da cabeça do inimigo. O que significa dano que ele tá tomando. E assim morrendo logo em seguida. Assim eu espero, né. Tem mais alguém. Tem mais ali, ó. Vamos correr. Vamos correr até lá. Cão pestilento miúdo. Você vai morrer. Toma. Morre já, cara. Não? Não tá bom, né. Fazer o quê? Toma. Morreu? Não, eu não quero a carne. Bom, depois eu vendo então, né. Tem mais dois aqui, ó. Vou chamar os dois ao mesmo tempo. Vem cá, cão. Vem cá, você, ó. Aí em cima. Vem cá. Olha aqui, ó. Joguei um osso, não. Na verdade foi uma adaga. Pra você pegar. E você pegou com o corpo e não com a boca, né. Tanto que te deu dano. Mas enfim. Eu tô falando muito enfim, folgados. Eu preciso parar de falar enfim toda hora. Cacilda. Opa, tem mais um ali. Mais dois. Então, beleza. Vamos lá. Vamos matar esse primeiro. Você vai me derrubar sangue, né. Sangue. Atordoado de novo. E morre. Não, não deixou sangue. Você vai me deixar sangue. Vamos correr até ele, vai. Tem mais um ali. Beleza, beleza. Sangue você vai me deixar, pois eu preciso do seu sangue para estudar. Eu não sei pra quê. Se é pra tomar, se eles vão estudar um negócio. Enfim, eu não quero nem saber pra falar bem a verdade. Você vai me deixar o último sangue, vai. O décimo. Você é o décimo. Que tal? Atordoado de novo? Não, não deu. Beleza, pegamos dez. Tem mais alguma missão por aqui? E olha onde que eu tenho que entregar, folgados. Lá na... Enfim, lá longe, né. Olha. Caramba, vou até montar no cavalo aqui. Porque, né. É uma longa caminhada. Estamos chegando aqui na cabaninha. Onde a gente vai encontrar um NPC que tá amarrado. Caracas. Feitor Nerubiano. Meu amigo, você tá meio enrolado aí, hein. Fazer o seguinte. Eu te solto se você me der. Eu tenho 538 peças de ouro nesse personagem. Faz o seguinte. Me dá mais 500 e eu te libero. Não? Então vai ficar aí. Tchau, hein. Falou, abraço. Tá bom, vai. Eu te solto, cara. Só porque eu preciso fazer uma missão, hein. Preciso matar esse cara aqui, então. Tá bom. Toma. Vai morrer. Feitor Nerubiano. Vai ficar atordoado. Vai morrer. Olha só. Me deu um elmo. Tá bom. E aí, cara. Concluir missão. Obtenha 8 frascos de bile de cripta de Nerubianos no túnel. Ah, não tem como eu soltar ele assim com a minha espada? Ele vai ficar preso aí? Caramba. Como que ele tá respirando? Bom, não sei. Não quero nem saber também, porque não me interessa. O que me interessa é a missão, experiência e peças de ouro. Horror da cripta, tá? A gente precisa de 8 bilis. Ah, só se ele for pegar a bile. Que, na verdade, bile é um negócio meio ácido. Pra corroer aquele negócio? Hum, eu acho que sim. Vamos ver. Opa! Eu dei uma lagada. Hum, será que eu vou desconectar? Tá, 2 bilis. Precisamos de mais 6. Será que eu vou desconectar folgados? Não, ó. Eu tô com 160 milissegundos de lag. Hum, de latência, né? Não lag. Ah... Cadê? Eu não tô vendo mais nenhum. Opa! Depósito de ferro, eu não sou minerador. Tá, então não tem como eu pegar. Cadê as aranhas? Tem alguém aqui, folgados. Não é possível. Eu acho que tem alguém aqui matando as aranhas junto comigo. Hum, olha, não tem aranha nenhuma aqui. Ah, tem aqui, ó. Será que tem alguém aqui dentro? Hum, interessante. Morreu, beleza. Fiquei preso, mas logo vai sair essa teia. Tem mais um horror aqui. Caramba, é meio raro esses horrores, né? Toma! Toma, cretina aranha! Vai morrer! Beleza. Ah, vamos aumentar a minha velocidade. Invisível? Não, não deu tempo de ficar invisível, mas tudo bem. Você vai morrer. Eu ia atordoar ela, mas... Olha, uma Jade! Não, não quero. Se fosse um diamante, quem sabe, né? Podia pensar no caso. Mas não era. Beleza, mais uma Billy. Preciso de mais duas só. Tem como passar por aqui? Tem. Hum, tem mais algum... Horda por aqui? Acho que não, né? Acho que não. Olha quanto cogumelo, folgados. Matador da cripta. Você vai me deixar a Billy ou não? Ó, logicamente todas elas têm Billy, né? Enfim, Billy é uma... Substância que fica no corpo. Ah, no estômago. Tá? Para quem não sabe o que é uma Billy. Ah, tá bom. Vamos embora agora. Vamos embora. Vamos entregar para o cara que eu tenho certeza que ele vai usar isso para dissolver aquela teia de aranha. Absoluta certeza, folgados. Olha só quem tá aqui, folgados. É um bruxo. Eu vou matar. Você vai morrer, meu caro. Vai morrer. Você está morrendo. Ele não vai fazer nada? Eu acho que ele tá longe do teclado, né? Tá a fecar. Bom, morreu. Ai, ai, que delícia. Bom, deixa eu entregar para ele aqui então. Oito bilis. Quer ver? Ele vai sair. Ah, saiu. Beleza. Como eu falei para vocês. Também subi de nível. Agora eu tenho finta. Olha, que interessante. A gente pode fazer Zulfarak, folgados, que é uma das masmurras que eu mais gosto também desse jogo. E ele pediu para a gente coletar 10 sinos. Então a gente vai fazer isso no próximo episódio. Nós vamos fazer Zulfarak, que é uma missão que eu gosto. Uma missão, não. Uma masmurra que eu gosto bastante, tá? Antes de terminar esse vídeo então, folgado, se você tem WoW e você gostaria de jogar comigo, tá? Adiciona essa tag aqui, ó. Fow, aquele quadrado, né? 1746, que é a minha tag do WoW, se eu não me engano, tá? Então pode adicionar isso daí, que se você quiser fazer arena comigo, ou às vezes você está subindo de nível, quem sabe a gente não possa subir de nível junto, alguma coisa assim, mas enfim. Então se você quer jogar comigo, adicione essa tag. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta, favorita, compartilha no Facebook, dá um joinha para dar um suporte no canal. O joinha e favoritos são os mais importantes, são os que divulgam esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí para ver os próximos vídeos que vem por aí. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do nome que você está assistindo. E até a próxima. Falou, folgados, e hoje nós matamos vários hordas. Caramba, que gostoso. Caramba, que gostoso. Legenda Adriana Zanotto